Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. 2016 terminou com a inflação abaixo do teto da meta do governo. Os dados foram divulgados há pouco pelo IBGE. Vamos conversar ao vivo lá de São Paulo com o repórter Leonardo Meira, que tem mais informações para a gente. Oi, Leonardo, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. O IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,3% em dezembro. É o mais baixo para o mês desde 2008. Assim, a inflação fechou o ano de 2016 em 6,29%, ou seja, abaixo do teto da meta do governo, de 6,5%. O centro da meta de inflação é o índice de 4,5%, com tolerância de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Dessa forma, no ano passado, a inflação ficou abaixo da registrada em 2015, quando o índice tinha ficado em 10,67%. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai divulgar a nova taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano. O comitê se reúne a cada 45 dias. Em outubro, o Copom anunciou o primeiro corte na taxa, depois de quatro anos, e em novembro houve uma nova redução. A Selic é o principal mecanismo usado pelo Banco Central para frear a inflação. Leandro, voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Leonardo, pelas suas informações aí de São Paulo. E o IBGE também divulgou hoje o Índice Nacional da Construção Civil em dezembro. Em dezembro, a taxa variou 0,49% acima do registrado em novembro, quando ficou em 0,10%. Com isso, os números da construção civil no país fecharam o ano passado em 6,64%. O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em novembro ficou em R$ 1.022,00, passou para R$ 1.027,00 em dezembro. E o presidente Michel Temer está de volta ao Brasil, depois de participar em Lisboa do funeral do ex-presidente de Portugal, Mário Soares. Agora pela manhã, ele se reúne com o Núcleo de Infraestrutura do governo. Vamos então agora ao vivo conversar com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Thaisa, bom dia. Bom dia, Leandro. Essa reunião com o Núcleo de Infraestrutura do governo começa daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto. Entre os setores que compõem o Núcleo de Infraestrutura estão os Ministérios da Integração Nacional, dos Transportes e de Minas e Energia e também o Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Nessa reunião deve ser discutida a retomada de obras do governo federal que estão paralisadas. E também hoje pela manhã, o presidente Michel Temer tem reunião com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e com membros da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. À tarde, o presidente Michel Temer recebe o governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto. E enquanto o presidente Temer estava em viagem a Portugal na segunda e terça-feira, quem assumiu a presidência do país foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele sancionou ontem o orçamento da União para 2017, o primeiro orçamento depois da regra do teto dos gastos públicos. A lei orçamentária, que prevê R$ 3,5 trilhões para este ano, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O primeiro ano com o teto, que ele é muito importante, que garante um controle dos gastos públicos de forma geral, mas como nós discursávamos e falávamos durante a discussão do teto, não houve nenhuma perda nem para a saúde, muito menos para a educação. A saúde ficou acima do mínimo constitucional e a educação ficou muito acima. A educação, o mínimo era perto de R$ 53, R$ 55 bilhões e o presidente Michel Temer, eu sancionei no lugar do presidente Michel Temer, mas na pedido dele, R$ 85 bilhões para a educação. Então, o orçamento de saúde e educação foi garantido e nós teremos uma execução orçamentária que vai, sem dúvida nenhuma, para esse ano, para o ano de 2017, garantir os investimentos na educação e também na saúde, que são as duas áreas que geraram tanto debate na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto